Nós apresentamos Clubs Car Rental, o melhor aluguel de automóveis localizado em Miami. Evite linhas longas e tediosas no aeroporto com tudo a sua bagagem. Nós cuidamos de tudo, procuramos a você no aeroporto e levamos-lhes a nossos escritórios, onde você assina o contrato e em menos de 5 minutos vai embora com o seu carro pronto para desfrutar da sua viagem. Não fazemos bloqueio no seu cartão de crédito, oferecemos os melhores modelos, conforto e retenção 100% VIP. De a luxo até a economia, Clubs Car Rental ou aluguel de carros dos seus sonhos até o alcance.